Hoje eu ia fazer um vídeo sobre a sílica que eu estou trazendo, como é que eu estou fazendo ali, fábricas de sílica, né, estou explorando agora três nodes puros de quartzo, juntando com três nodes puros de calcário para fazer esse monte de sílica aqui, que já está produzindo um monte de alumínio, mas, porém, então somente, olha que surpresa agradável. Lembra do vídeo que eu fiz recentemente do Easy Sheet? Eu estou usando ele, né, e mais o Passive Mode, que finalmente voltou a funcionar. Eu gosto de usar ele quando eu estou construindo, porque eu não quero ficar brigando com nenhum bicho enquanto eu só estou preocupado em construir minhas coisas. Mas, veja só que legal, né, eu cheguei aqui e o Easy Sheet mudou o ícone, não, então eles devem ter feito mais alguma coisinha aqui, e fizeram, olha, está totalmente diferente, remodelaram toda a UI dele, toda a interface dele, ele agora incorporou algumas coisas de outros Sheets que existem, como esse aqui de você pegar coisas daqui, por exemplo, se eu quiser, agora, alumínio, tudo de alumínio aqui, eu posso me dê, né, e ele vai me dar, me dá aí um package, deixa eu ver se funciona mesmo, olha, funcionou, está aqui, e ficou mais intuitivo, né, aqui, olha, a passagem de tempo, né, se eu quero que fique de noite, se eu quero que fique de dia, olha que legal, né, a velocidade com que o tempo passa, se eu quero o nevoeiro ou não, isso aqui acho que ainda não está funcionando direito, para desaparecer com esse nevoeiro maldito, do Stephen King, do Stephen King, então, acho que ainda vamos colocar alguma coisa aqui, Ah, o Shoguoli desapareceu mesmo, só vai ficar o nevoeiro de altitude, não, agora ficou top, agora está top demais, assim que o mapa fica completamente sem nevoeiro, eu creio muito que eles desbloqueassem aquela parte ali, eu acredito que vão, porque está meio que feito, então, eu desconfio que vão botar uma coisa da história ali, quando desbloquearem, porque vai ter uma historinha aqui, né, quando chegar a versão final, do jogo, você vê que tem umas áreas, que podiam estar liberadas, está meio que feito o terreno, pelo menos, e para quem acompanha o jogo, por exemplo, essa área aqui de cima, que é aquela floresta cor-de-rosa, vermelhada ali, que é cheia de aranha, e bauxita, né, só que estava assim antigamente, uma das coisas que eu senti falta, que eu usava outro addon para voar, é que eu podia ligar e desligar, o addon, à vontade, aqui eu tenho que, não tem aqui um negócio para desligar, e ligar o voo, pelo menos eu não vi, seria legal se tivesse uma tecla para isso, você vê que eu botei o FPS ali, no canto direito, meio superior, não tão superior assim, ele permitiu também, que na verdade, esses são comandos de console, você habilita FPS, FPS, você pode fazer isso no teu console, eu fiz um vídeo uma vez sobre isso, e desabilitar esse nevoeiro também, que é uma coisa que eu não gosto desse nevoeiro, está bem interessante, e vamos voltar lá para o consolezinho do Easy Sheet, e você vê que tem outras cositas aqui, que tinha já o modo God, modo Deus, você não leva dano, modo invencível, que ele chama, e um monte de outras coisas, você setar o FOV, que é o campo de visão, se você quiser um campo de visão mais estreito, que eu acho melhor para construir, inclusive, ter o campo de visão mais estreito, campo de visão mais amplo, é mais para quando você vai para combate mesmo, você vê que foi muito deformada, o mundo, fica muito olho de peixe a lente, um FOV alto, isso tudo você também, você pode setar pelo console, eu acho que um FOV baixo, um campo de visão baixo, fica mais fácil de acertar, os alinhamentos das esteiras, das máquinas, você fica mais certeiro, para fazer as coisas no olhômetro, ah, isso aqui é legal, que é o, mudar a câmera, você pode botar em terceira pessoa, estou usando minhas blades, não é perfeito, mas, o que é que é? e outras coisas, que eu ainda não testei, sinceramente, como eu disse, tem muita coisa, que ele incorporou aqui, que veio do, dos comandos de console, mas, é interessante, como eu disse, só faltava mesmo, você poder atribuir, umas teclas, para fazer isso, sem precisar, construir um console, por perto, para poder acessar, e, por enquanto é isso, gente, pronto, então, vai ficar para o próximo vídeo, eu explicando, todo o funcionamento, da, da questão, da sílica, que eu, por enquanto, vou trazer por esteira, o que estiver perto, eu ainda vou fazer umas, já deu para alimentar, umas oito fileiras, aqui, o resto, vou ter que trazer, de trem, a sílica, e, bom jogo a todos, fui!